O que é que queres que diga? O que é que mais graça que a tua? Tu matas-me. Não achei piada nenhuma. Tá, opa, espera a ver. Vê lá aí no ecrã, se as luzinhas vermelhas fazem... ...de inventares a colirar em café ou não, por favor, senhora. Então conta a tua uma mulher. Que é essa? Então... Era o quê? 3, 2, 1... Qualquer coisa. A piada tinha muito mais graça que a tua. Acho que é assim. Acho que é assim. Tá, não tá. Outra. Ah! Que graça! Não tá. Tá, não tá. Opa, sinceramente. Não tá. Que graças! É lá, então é essa de volta. Vê uma outra. A minha pele, a pele, a pele que não é mais graça que a tua. É ela. Então... Era o quê? Ah! Tá, não tá. Tá, não tá. Tá, não tá. O microfone. Ah, eu não me acho. Ah, enganei-me. Continua. Outra vez. A tua piada era mesmo seca. Tô desse doidão. Tô desse doidão. Desculpa. Desculpa. Com o microfone. Faz isso. Desculpa. Tá bom. Mas pera que não faz porém que eu estou a ouvir estudantes. Eu olhei para o ar. Com o microfone. C, D, E, E, F, G, H e chão de papel. Como é que ficou? Acho que está bom. foi a espécie de exposição. Foi a espécie de exposição. Fim com o microfone. A espécie de exposição. Foi a espécie de exposição. wafoam e mentira-se. Foi um ao黃金. Foi sempre o lixo. Foi um ao redor. Foi um ao redor. A espécie de exposição. Obrigado.